Teu olhar Ah, esse teu olhar Vive a me convidar Pra quê? Não sei Teu andar Ah, esse teu andar Vive a me convidar Pra quê? Não sei Você não tem coragem de falar Então me mata com olhada Você não tem coragem de me chamar Então balança Pra me atormentar Teu olhar Ah, esse teu olhar Ah, esse teu olhar Ah, ah, ah Você não tem coragem de me falar Ah, 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 ah Tão bonito, mas muito perigoso. E o teu andar? Ah, quando você anda, parece um desfile de anjos, Mas também muito perigoso. Teu olhar, ah, esse teu olhar. Teu andar, ah, esse teu andar. Teu olhar, ah, esse teu olhar. Não, você não pode me deixar. Os filhos não vão suportar. Pra eles, nós somos heróis. Não temos direito de errar. A gente tem que se entender. Ninguém pediu pra nascer. O exemplo nós temos que dar. E temos que nos convencer. Que eu e você, não somos mais. Donos de nós, os nossos filhos são A marca e o ferrão Dessa união Que nunca mais pode acabar Os nossos filhos são A marca e o ferrão Dessa união Que nunca mais pode acabar Não, você não pode me deixar Os filhos não vão suportar Pra eles, nós somos heróis. Não temos direito de errar A gente tem que se entender Ninguém pediu pra nascer O exemplo nós temos que dar E temos que nos convencer E temos que nos convencer Que eu e você A marca e o ferrão Dessa união Que nunca mais pode acabar Os nossos filhos são Amarra o ferrão Dessa união Quando tu me beijas queima Fazem fogo o coração Faz em fogo o coração E o meu pensamento voa Nesse amor Nesse amor Nessa paixão Pois teu corpo tem fogo Nele eu quero me queimar E o teu beijo tem um gosto E o teu beijo tem um gosto E eu mais quero é gostar E a chama que queima Não vai mais se apagar Pois tu és minha Todinha Meu bem Quando tu me beijas queima Faz em fogo o coração E o meu pensamento voa Nesse amor Nessa paixão E o teu corpo tem fogo Nele eu quero me queimar O teu beijo tem um gosto